e aí chega se tem emoção porque na verdade eu pensei ó plástico esse igual tá fazendo acabamento aqui de geoprópolis quando o filtro fica na vai pegar umidade que ele tá com a parte enterrada outra parte fora e ali não pegou umidade nenhuma olha que o abelha ó como ela tá linda olha que maravilha meu deus tá muito bonita saber que essa abelha que o homem destrói centenas dessas abelhas aqui até uma tristeza dá um dói no coração a molhaça dessa caixa também pessoal aqui é aquela caixinha tipo semento só vamos lá contar aqui tá bonito também aqui ó velha bem chute tinha bonita vamos fechar fazendo seus potes de alimento só vamos olhar isso aqui para levantar aqui para vocês eu tô sozinho fazendo essa revisão o pessoal a placa tá bem sequinha a placa de cerâmica o plástico também tá bem sequinho e abelha tá muito bem aqui ó ali entrada canuí tá trabalhando muito bonito não tem folídeo esse é o ponto importante tá ótimo aqui bota a placa de cerâmica para proteger a gente tampa abelha só uma bem pertinho da outra essa aqui ó tá levantar aqui tudo para vocês verem molhar aqui ó a placa tá bem sequinha então o plástico resolveu bem olha como tá abelha pegou uma certa umidade ali as laterais tá meio como fosse um mofo mas a abelha tá bem aqui ó só essa aqui é o que eu tenho mais interessado a primeira só foi de 21 de janeiro e eu tinha enterrado ela bem vamos olhar como é que está eu peço ao plástico para não pegar água olha que ficou bonito ó já foi um acabamento muito bonito tá bem sequinho chute a juve eu tava pegando mais humildade da profunda então tá super bem e aí